Lionel Messi se despediu do PSG, sendo odiado pela torcida, mas e daí? O cara é diferenciado e deixou o clube francês com mais um prêmio individual na bagagem. Quer saber o que o argentino ganhou? É só ficar ligado no tempo de acréscimo do Recortes da Bola. E se você gostar do vídeo, lembra de deixar o like, beleza? Lionel Messi deixou o futebol francês quase que chutado do PSG. Ninguém queria o argentino por lá, nem ele mesmo. Messi ficou traumatizado com sua passagem pela França e não escondeu de ninguém o tamanho da decepção vivida por ele nas duas temporadas em Paris. Acho que foram grandes decepções. Foi uma adaptação muito difícil, pra mim e pra minha família. Muito mais do que eu esperava. Foram dois anos em que não fui feliz, disse Messi. Mas, por incrível que pareça, mesmo triste e abatido, Messi foi craque. A torcida do PSG pode até torcer o nariz. Mas, até mesmo no segundo ano de clube, quando foi muito vaiado, o argentino correspondeu. Os números estão aí para provar. Mesmo sendo muito criticado, Messi foi o segundo jogador com mais contribuição para gols na última temporada da Ligue 1, perdendo apenas para Mbappé. Em 32 jogos, o argentino fez 16 gols e distribuiu 16 assistências. Como que uma torcida vai e um jogador com estes números? Não dá, né? E foi com este ótimo desempenho que Messi ajudou o PSG a ser campeão francês e, de quebra, levou mais um prêmio para a sua coleção. O de melhor estrangeiro do campeonato francês de 2022-2023. Pois é, mesmo na sua pior fase, Messi foi acima da média. Enquanto a torcida do PSG notar isso, já vai ser tarde demais. E você, concorda com a decisão de Messi de não seguir no PSG? Comenta aí, se inscreva no Recortes da Bola e aproveita para ver a reação do mundo do esporte sobre a ida do argentino para o Inter Miami. O vídeo está aí na tela. Confere aí. Até a próxima!